EasySensa.edu.br, descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy! Sete horas e quarenta e três minutos, olha, não há primeira edição, oferecimento Laboratório Splínio Bacelar e Clínica Proteus, e o nosso ouvinte telespectador já deve, já viu, já percebeu, nós temos aqui no estúdio uma bela camisa amarela, João Peixoto. Chegou um pouquinho atrasado, mas chegou a tempo, a gente tem muito papo aqui com o João, tem pessoal João, fica de brincadeira gozando, falando, ah, parece que o João estava esperando a ponte inaugurar para poder atravessar, tudo gozação, brincadeira, mas até por uma questão de carinho com o João Peixoto. João, vamos lá, vamos começar nosso bate-papo aqui. Não sei se você estava ouvindo a rádio enquanto via para cá, a gente estava falando sobre sinais de retomada da economia de campus. A gente estava falando dos mais voos, mais supermercados de rede chegando a campus, isso não demonstra que melhorou, mas demonstra que pode ter algum sinal para melhorar. Como deputado lá na LERJ, como você tem visto a movimentação de investimento para o Norte Fluminense para tentar retomar a economia aqui da região? Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Marco Antônio. Marco Antônio. Bom dia para todos os seus ouvintes, que são milhares de ouvintes que hoje estão nos ouvindo. Então, eu fico feliz de estar aqui hoje, mais uma vez, no microfone da Folha no Ar. A gente era muito acostumado na Continental com o Claudio Nogueira, chego aqui e encontro ele, mas a gente já é de casa. Então, eu hoje estou aqui, mais uma vez, graças a Deus, com mais um mandato que o povo de campus da região me deu. Eu tenho a felicidade de dizer, daqueles políticos que começaram em 92, como eu comecei, o único que tem mandato sou eu, graças a Deus. Então, é uma felicidade muito grande estar aqui falando hoje como representante de campus e de toda região lá na LERJ. A pergunta que você me fez, como que eu vejo lá na LERJ os investimentos para o Estado do Rio de Janeiro? Eu falo do Estado do Rio de Janeiro, é bom que os ouvintes ouçam isso, que Estado do Rio de Janeiro, mas eu foco muito no norte e noroeste, é onde eu vivo o dia a dia. Não quer dizer que eu não vou olhar lá para a Volta Redonda, para Porto Real, para outro lugar do sul do Estado, mas eu foco mais no norte e noroeste do Estado. Não, deputado, só corrigindo que a pergunta que eu fiz é como o senhor vê os investimentos do governo do Estado para a nossa região. Não, mas é lá que eu quero chegar. Sim. Então, eu foco muito na nossa região. Então, eu vejo aí que o governo do Estado ainda não investiu na nossa região. Eu fico muito triste em falar isso como um parlamentar, que vocês sabem que a gente está lá esse tempo todo. Fico muito triste porque a gente vê aqui no centro da cidade de Campos, muitas lojas já com as suas portas fechadas. Agora, nós não podemos também generalizar dizendo que é a prefeitura. Não estamos aqui para falar isso. O governo do Estado é muito importante nisso aqui. Você vê quantas empresas que tinha aqui que prestavam serviço, as empreiteiras que faziam calçamento, faziam ponte, faziam muitas obras aqui. Hoje, a gente vê aí todas com seus funcionários. Muitos foram mandados embora e outros estão lá ainda aguardando uma posição. Então, a gente vê que o governo do Estado ainda não investiu na nossa região, para dizer a vocês, no Estado. Então, você hoje vê aí uma obra tão importante que foi feita aqui em Campos, aquela extensão de rede ali da Água do Paraíba, foi uma coisa particular. Não teve nada a ver com o governo do Estado. Então, a gente precisa de ter alguma coisa do governo do Estado. Agora, eu falo isso muito à vontade, porque eu sou da base do governo lá na LERJ. Mas é uma coisa que eu cobro muito os investimentos para aqui, para a nossa região. Nós temos uma promessa que é muito importante. Aqueles 100 milhões que ele vai investir para a agricultura no Estado. E eu sempre falo, que as pessoas às vezes brincam, farinha pouca é meu pirão primeiro. Eu quero que 50 milhões seja só para aqui, para o Norte e Noroeste, para que nós possamos ter investimento aqui na nossa região, principalmente aqui em Campos, onde é um lugar que gera mais emprego. Então, a gente também há de convir que uma grande parte dos prefeitos do partido do governador passado, uma grande parte perderam, 90% perderam. Por quê? Foi falta de investimento nos municípios. Então, isso aí é uma coisa que já vem se arrolando, não é agora, é de governos passados. Mas também há de convir também que quando o governador, na época, apanhou o governo, um dólar, um bairro de petróleo era 145 dólares. E, de repente, vem para 28 dólares. Então, as despesas foram as mesmas ou aumentaram. Então, isso aí foi uma falta de investimento. Por quê? Porque eu sempre falei que o petróleo é uma coisa finita. Um dia ela ia acabar. E tanto os estados como as prefeituras não se prepararam para enfrentar essa coisa que aconteceu. Então, uma falta de investimento também é a queda do petróleo, que do estado do Rio de Janeiro, todos nós sabemos, uma grande parte vive em torno do petróleo. Sim, sim. Dependente. E a gente estava comentando aqui, o petróleo cai, despencou o preço ontem no mercado internacional, ainda mais, é o menor preço desde a Guerra do Golfo. Mas, João, vamos para o nosso quintal de casa, digamos assim? Mas uma coisa também que eu queria ressaltar aqui, que nós que estamos aqui, vocês sabem muito bem, que nós já tivemos aqui um fundo de participação especial de 200 milhões. Como que era investido aqui 200 milhões na época do fundo de participação especial do IROIT? E hoje caiu para 5 milhões, não parece, ou 6 milhões? É, para o último, não é? Então, isso aí, esse é um reflexo de você hoje ver uma grande parte das portas do nosso comércio fechado. Você vê, muitas das vezes, os bairros crescendo e os centros se diminuindo também. Para você alugar um prédio na cidade, 5, 10 mil reais, quem é que tem esse dinheiro? É verdade. Vamos nós aqui para algumas perguntas que já chegaram dos nossos ouvintes. O Alexandre Buxaú mandou pergunta no grupo aqui do Opiniões desde ontem. Ele falou sobre a RJ228. Todo mundo está falando sobre a ponte, mas vamos deixar a ponte para o final. Aqui, olha, se todo mundo gosta de ouvir, deixa lá para o final também. Já estava preparado para a pauta. Mas ele fala sobre a RJ228. Porque a estrada muito importante para a região norte do município está tão abandonada. Sem condições de tráfego, palco frequente de assaltos, em uma região que está presente em fotos frequentes nas redes sociais de dois dos nossos deputados estaduais. Falo do senhor e do Rodrigo Bacelar. A população do norte do município pode esperar sentada ou existe alguma esperança de melhorias para a RJ228? Olha, o governador sempre fala no interior. E tanto eu como o Rodrigo Bacelar, como o Gil Viana, como o Bruno Dauardo, nós cobramos muito do governador essas estradas. Porque tudo que passa pela economia vem da estrada. Então, pode ficar tranquilo, Buxerro, que nós estamos lutando e a esperança é a última que morre. Eu ainda acredito na recuperação dela. Arnaldo Garcia também mandou pergunta. O senhor festejou há três anos a liberação de verbo para a realização do asfaltamento da RJ que liga Doura de Macabu a Kissamã. O que houve para que nenhuma movimentação fosse feita na melhoria do trecho de 7 quilômetros? Olha, veja bem. Tudo que eu pude fazer para aquilo acontecer, eu fiz. Quando o Estado estava, mão das pernas, que poderia ter feito aquele pedaço de estrada, não foi feito, porque tinha uma coisa ali, eu não sei o que era, que era orquestrada, era o meio ambiente e o tribunal de conta que estava barrando para que aquilo não acontecesse. E quando eles resolveram liberar, o Estado já não tinha mais condição de fazer. Esse foi o motivo que nós estamos aí enfrentando ainda o pessoal de Doura de Macabu. É bom que vocês sabem, Arnaldo, que eu tinha uma promessa, eu cumpri a promessa, que se aquele pedaço de estrada não saísse, que eu tinha certeza que ia sair, por isso que eu falei isso, olha, nunca mais eu vou vir aqui pedir voto a vocês. Isso eu falei com eles lá e cumpri essa promessa. O ano passado eu ganhei as eleições, eu tive uns votos lá em Doura, mas eu não voltei lá mais para pedir voto, porque eu tratei, eu fiz esse trato. Se a estrada não saísse, eu não voltaria lá para pedir voto. Então, eu não voltei, mas está liberado pelo tribunal de conta, está liberado pelo meio ambiente. Falta aí, é recurso para que essa estrada aconteça. Então, eu estou em cima lá, ainda essa semana eu estive lá com o nosso vice-governador, o Claudio Castro, que eu fiz algumas reivindicações, e uma delas foi esse pedacinho de estrada, que hoje está liberado, só falta vontade política de fazer sete quilômetros de estrada, porque Kissamã, na época do nosso saudoso Otávio Carneiro, tudo que ele pôde fazer ali para que acontecesse, ele fez, a parte de Kissamã foi feita, e ainda a parte que pertence a Campos e do Estado, ainda não foi feita, mas você pode estar certo que nós, essa é uma das minhas metas desse mandato que eu estou nele hoje. E são só sete quilômetros, nem nada muito gigantesco. É sete quilômetros, é doze milhões que vai gastar só para fazer uma coisa excelente. Mas já estava acertado, acertado com o presidente anterior do DR, que ele ia fazer aquela obra, só ia gastar seis milhões. E cadê os seis milhões, o governador não botou para que isso acontecesse. Agora, vocês têm direito a emenda impositivas na LERJ, e o senhor destinou alguma para esse sentido? Eu tenho emenda impositiva. Qual o valor da emenda impositiva da LERJ hoje? Hoje é de dois milhões e trezentos. Bom, hoje, Arnaldo e todos os seus ouvintes, mas desde 2015, que os parlamentares do Estado do Rio de Janeiro, os deputados, não tiveram benefício de uma emenda sequer. Nenhuma. A última emenda que eu arranjei foi três milhões, três milhões em 2015, que saiu em 2016. O que eu fiz desses três milhões? Botei um milhão e meio para São Fidelis para fazer aquela clínica da família em São Fidelis e São Francisco de Tabapuana. De lá para cá, eu ainda não disse ainda o que fiz com as minhas emendas, porque não saiu. Agora mesmo, eu coloquei uma emenda e, graças a Deus, ela saiu. Mas não foi tanto pelas emendas, não. foi um milhão e meio para que fosse construído aquela ponte que liga Deserto Feliz a Barra de Itabau, a Praça de João Pessoa ali em Morro do Coco. Essa obra está sendo executada, tem prazo para entregar em abril, que era uma ponte que tinha ali que a enxurrada na época veio e carregou todas, e hoje o DR está fazendo essa obra lá. Foi duas obras que eu conseguia, que já está sendo executada. É aquela ali e uma estrava que liga Carapibu e Aquisamã, uma ponte que está lá sendo construída também. Deputado, está aqui o Robson Santos, lá de São João da Barra, Robinho da Talimá, que é como é conhecido, um amigo da gente até, falando sobre a questão das cheias lá no município, falando aqui. Quais as medidas que o governo do estado está tomando com a queda do DIC em São João da Barra? Aí ele relata aqui que, pois só estamos vendo a prefeita Carla Machado correr atrás, e até o momento não vem nenhum deputado aqui ajudar, pois tem pelo menos uns 20 produtores rurais embaixo d'água. Aí ele já faz uma ressalva, sabemos que o DIC é obra federal, mas o INEA é quem hoje é responsável pela manutenção, e até agora nada. Os únicos que vêm aqui ajudar é a prefeitura. O senhor tem ciência da questão, o município inclusive decretou situação de emergência devido a essas cheias, o senhor tem ciência dessa situação e como poderia auxiliar no governo do estado? Olha, isso aí é uma coisa que eu não sou muito de falar, eu sou mais de fazer, mas já que você provocou, amanhã, às 11 horas, eu tenho uma audiência com o secretário do meio ambiente, Altineu Cout, para a gente decidir algumas coisas dos canais, e a prioridade será a distribuição daqueles canais que está entupido ali naquela região, é por isso que está dando essa cheia, e aí o DIC também não ia aguentar, então o INEA é um dos responsáveis também por isso que está acontecendo. Então amanhã o senhor tem agente com o secretário, ele esteve aí na região recentemente, teve com a prefeita na última semana, né? Ele esteve aí na região, inclusive eu estive com ele outro dia, lá no aniversário do presidente André Siciliano, e cobrei, pô, secretário, o senhor vai lá e não fala nada com os deputados que vai lá para a gente mostrar algumas coisas a você, não? Aí foi de uma emergência, mas brevemente eu vou lá para entregar um pacote de obra para vocês. Vamos ver. Então vamos aguardar também. Falando no aniversário do Siciliano, eu li umas notas no jornal O Dia e no Extra falando sobre a festa, que a festa era para poucas pessoas, mas teve muita gente, foi isso mesmo? Foi uma festa improvisada? Só um título de curiosidade mesmo, apareceu muita gente em cima da hora, aí teve uma figura que até falou que faltou tudo, não teve fartura, faltou tudo, porque preparou para receber 100 pessoas, chegou mais de mil, foi isso mesmo lá? Foi, foi uma coisa bonita, o aniversário dele lá no lugar dele lá, eu não fui. Ah, sim, esse que falaram foi lá na cidade dele. Essa que eu estou me referindo foi na lege, os deputados reuniram lá e para parabenizar ele e o coronel Salemos que fez aniversário no mesmo dia, então foi, essa foi na lege, essa nós estávamos juntos, agora na que fiz lá no lugar dele lá, eu estava por aqui e não fui não. Entendi, deputado, mas agora a relação da bancada da região com o André Siciliano parece ser muito próxima, né? É um presidente diferente do que já passou pela casa, o senhor que está lá já há tantos anos? Olha, para te falar a verdade, sim, ele é um presidente diferente, ele não tem salto alto, ele atende a todos da mesma igual, não tem salto alto, ele é uma pessoa humilde e atende a gente da melhor forma possível, uma coisa que ele faz, que a gente está aqui para falar a verdade, ele não é aquele barrigador, dá, dá, não dá, não dá, então ele logo fala, então isso aí é muito importante, ele é muito importante, porque tem aquele que gosta de empurra para lá, empurra para cá para não dizer não, e ele não, ele diz não na frente logo para a gente não ter, não criar expectativa. Você sabe, João, que já teve político no Brasil que no escritório sentiu um telefone que era enfiado na parede, não tinha nada, não tinha ligação nenhuma não, não tinha linha, e ele quando alguém pediu alguma coisa, ele pegava aquele telefone e ligava como se estivesse ligando para um assessor, olha, providencie isso para o fulano de tal, para se ver livre do cara, só, já está pedido, agora você aguarda que vai sair, e o cara ia embora, não saía nunca, não havia nem linha telefônica. Mas isso aí, Marcos Antônio, é um dos motivos que muitos políticos só tiveram um mandato. Sem dúvida alguma. É por isso que muitos, muitos só tiveram um mandato. É lógico, porque ninguém engana todo mundo o tempo todo. O tempo todo, eu tenho sete, porque eu sou campeão de dizer não. Agora, quando eu só falo, eu não vou dar aquela de Ofélio não, eu só abro a boca quando tenho certeza não, eu só falo o que vou fazer quando praticamente está na mão para fazer, senão eu não falo o que vou fazer. Eu tenho algumas perguntas de ouvintes aqui ainda, o Júnior Campista levantou a questão da ponte, mas a gente vai deixar para o final. Inclusive, essa fala do senhor, eu vou retomá-la, porque o senhor falou algumas datas que seriam inauguradas que foram prometidas, prometidas e prometidas, mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho depois. Mas o Júnior traz uma pergunta aqui, pergunta ao nobre deputado, se ele é a favor da Lava Jato e por que votou a favor de soltar os deputados da Leste presos na operação. Olha, a verdade, eu sou a favor, sim, do Lava Jato. Agora, eu não votei, eu não votei para soltar os deputados. É bom que você saiba que a gente, quando assume, você faz um juramento e eu fiz um juramento de cumprir a Constituição. Então, eu não votei para soltar ninguém, eu votei com a Constituição. Que diz? Que diz que você, para ser preso, é preciso ser criminoso afiançado ou é infragante. E nenhum desses casos aconteceu. Entendi. Deputado, Marcos, tem tempo ainda, a gente vai ao intervalo. Eu acho melhor, olhando aqui, é melhor ir ao intervalo e voltar para... Então, eu vou deixar a pergunta para a João pensar aqui no intervalo, que é uma pergunta interessante que o meu amigo José Vito, lá de Gruçai, mandou aqui no grupo do WhatsApp, ele dá bom dia a todos. Deputado, o senhor teve mandato com governadores como Marcelo Alencar, Antônio Garotinho, Benedito da Silva, Sérgio Cabral, Pesão e agora com o Itzio. Aí ele pergunta, qual foi o melhor para a nossa região? Mas o senhor deixa a resposta para o próximo bloco. Então tá bom, são oito horas e seis minutos, vamos ao intervalo e voltamos já com o Folha Noir Primeira Edição. Eipcio, a Campus Delivery faz...